Muito bem, meus caros amigos do canal Douglas DPJ Informática, seja bem-vindo e hoje vamos ter uma coisa um pouco diferente Um unboxing do... Ah, que pesado! Do Waze! Vamos pegar as especificações aqui, é o Aspire e modelo E15 É isso? É, é isso Vamos lá então, o modelo dele é o E5-574-50LD As configurações até parruda, vamos lá, para as configurações Vamos lá, ele tem uma tela de 15.6, LED LCD Tem uma plaquinha on-board Intel Graphics 520 Ele tem 4GB de memória DDR3, muito bom Uma HD de 1TB, leitor de DVD Tem uma plaquinha Wi-Fi com a tecnologia BNG e mais BT Mais BT? Vamos pesquisar depois o que é isso Se alguém souber o que é mais BT, coloca nos comentários aí Vamos lá É... Cadê? 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 Tem uma HD câmera, beleza Bateria de lítio com 4 células, muito bom E é um Core i5, modelo 6200U Muito bom, viu? Vamos fazer um unboxing agora e você acompanha aí Como é que é por dentro desse maquinão É um notebook muito top Vamos testar para ver como é que é Muito bem, como você pode ver, né? O notebook ocupa a tela toda, né? Do celular Mas beleza, vamos abrir aqui Vamos abrir aqui Peraí, peraí Aí, abriu Muita calma nessa hora Aqui Deixa eu virar para a câmera Ah! Manualzinhos, notas, valores e tal Manual de instruções Muito bem Legal Deixa eu virar um CD de recover também aqui dentro Está firme o negócio aqui Beleza Desse lado aqui, direito Temos o carregador Padrão novo, já com aterramento Carregador Douglas, tem sempre esse pino do meio, eu devo quebrar ele? Ó Na maioria das vezes, no contrato de garantia Diz que você quebrar o pino do meio, que é o aterramento Você perde a garantia do equipamento Então, na dúvida, compre um T Para não ter que passar essa dor de cabeça Carregador leve Bacana Deixa eu ver se tem um LED de indicação que já está ligado Vamos ver aqui, peraí, só um minutinho Peraí Ah! Bom Aparentemente, não tem um LED de indicação que está ligado Eu gosto quando o carregador Vem com aquele LEDzinho, né? Que diz que está ligado Mas beleza Vamos fazer o teste depois Agora vamos para o mais esperado, né? O notebook Tirar essa proteção aqui Aí Tirar esse outro lado aqui também Cara, olha o tamanho desse notebook É como se fosse um... A textura dele é como se fosse um plástico escovado Um acabamento bem bonito Olha aí que coisa linda Proteçãozinha para o teclado Douglas, mas por que tem essa proteçãozinha para o teclado aí? Porque quando você fecha aqui, ó Evita que você arranha O teclado tenha contato com a tela Evita que você arranha a tela Entendeu? Aí a gente tira essa proteçãozinha aqui Aqui você pode dar uma olhada de novo nas configurações dele, ó Excelente configuração Intel i5 Achei bem bacana o teclado dele Tem teclado numérico A tela é bem grande, ó Como vocês podem ver Muito bacana mesmo Branco Microfonezinho Excelente notebook, ó Gostei Por baixo dele Deixa eu ver aqui Fica mais fácil Assim Temos aqui Duas USB 3.0 Uma HDMI Uma plaquinha de rede E VGA Beleza O bom é quando tem HDMI e VGA Porque Temos dois padrões É certeza que você vai ligar num monitor Ou vai ligar num Num data show E vai funcionar, beleza Vamos pro outro lado aqui Tá a saída do Exaustor do cooler Entrada de ar Vamos pro outro lado Mais uma USB Gravadora E entrada de energia Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Entrada pra Cartão de memória Tá aqui USB, né Pode colocar Muito bom Excelente notebook Agora Vamos formatar, né Para o meu amigo Cleição Uma formatação Sem backup Lalarim Foi um unboxing Bem rápido mesmo Bem resumido Sobre esse notebook Acer Excelente notebook I5 Recomendo a todos os clientes Que querem comprar uma máquina Pra não passar raiva De I3 pra cima Como todas as vezes Recomendo nessa configuração Vai seguir mais dois vídeos aí No final Não se esqueça de se inscrever no canal Dá aquele curtir E a gente se vê na próxima Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri